O sucesso da Bar House é sempre associado a nomes como Divalto Grupius, Miss Van der Roor e Hannes Mayer. E as mulheres? Foram esquecidas nessa história? Elas só não descobrem o que elas não querem. Todos os grandes mestres da Bar House foram homens? Não. O sucesso da Bar House também dependeu de grandes mulheres. Dois nomes foram grandes marcos na história da escola. Um deles foi a designer e arquiteta Lili Reich, que projetou grandes exposições, móveis e interiores para industriais da Alemanha. E foi uma descoberta recente, conforme mencionou o camarote 21 do programa da Dottweil. Há alguns anos, design de móveis feitos por ela apareceram no mercado. A historiadora Cristiane Lang menciona que ao ver os desenhos dela, percebeu a importância que Lili teve nos trabalhos de Miss Van der Roor, especialmente nos móveis. Cristiane menciona que a influência dela nos trabalhos dele é frequentemente esquecida ou até ignorada. A historiadora levanta até uma curiosidade muito interessante. A Daybad, um clássico do design, dado como autoria de Miss Van der Roor, pode ser que não foi dele, mas sim de Lili Reich. Ela aponta que tem pistas que levam a dizer que a autoria foi da arquiteta, pois a primeira versão foi publicada no nome dela, em 1932. E segundo, porque até antes da Segunda Guerra Mundial, o único desenho que existia desse sofá-cama foi feito por ela. Os poucos documentos que ainda existem de Lili Reich mostram o trabalho de uma grande designer muito à frente do seu tempo. Outro nome foi Dizzy Frank, esposa de Valtogrupius, que era quem cuidava dos negócios da escola. Ela foi escritora e editora. Filha da alta burguesia, escandalizou na época por decidir trabalhar. De acordo com a arquiteta e escritora Iana Revedin, o trabalho de Dizzy Frank na Bar House foi decisivo. Ela organizava, fazia a divulgação dos projetos e coordenava o planejamento da casa dos diretores em Dessal, da arquitetura ao design de interiores. A própria senhora Bar House, como dizia o marido. Conforme menciona a arquiteta e escritora Iana Revedin, era uma nova época, o direito ao voto e de ser eleito tinha acabado de ser dado às mulheres e podiam finalmente ser contratadas em profissões até então consideradas masculinas, um sentimento de libertação difícil de imaginar nos dias de hoje. Mas infelizmente a busca de heróis masculinos que existia na época escondeu da história várias mulheres que marcaram a Bar House.